Aplausos 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 Muito boa tarde. Não somos o grupo de concertinas, somos os italianos de Abrantes, somos um dos grupos poucos que há no Ribatejo, mas nós conseguimos ser formados, formamos este grupo há 12 anos, portanto em 2011 ou 2012, vamos falar de 2011 ou 2012, é composto por 8 concertinas, um recorreco e um bombo. De maneiras que têm sempre reportagem em direto, sempre, o repórter acompanha sempre estes sons lusitanos. Portanto, não há nada a dizer, nós somos os grupos sons lusitanos de Abrantes, estou aqui presente, obrigado ao Sr. Marcolino por nos ter convidado e vamos atuar aqui e vamos tentar agradar a todo esse empate público que é que está presente. Muito boa tarde. Convosco, sons lusitanos de Abrantes. Obrigado. 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 Obrigado.